É triste querer enganar o coração Na cabeça os pensamentos me torturam, vem e vão Estão nos livros, revista, no rádio e também na TV São certas coisas que ainda me fazem lembrar de você Por acaso alguém me falou que eu iria sofrer Para não me entregar desse jeito assim pra você Agora eu sei, alguém tinha razão, você brincou com meu coração Eu fui um bobo quando entreguei minha vida em suas mãos O meu corpo sente falta, o coração quer resposta Porque a gente sofre todas as vezes que a gente gosta O meu corpo sente falta, o coração quer resposta Porque a gente sofre todas as vezes que a gente gosta É triste querer enganar o coração Na cabeça os pensamentos me torturam, vem e vão Estão nos livros, revista, no rádio e também na TV São certas coisas que ainda me fazem lembrar de você Por acaso alguém me falou que eu iria sofrer Para não me entregar desse jeito assim pra você Agora eu sei, alguém tinha razão, você brincou com meu coração Eu fui um bobo quando entreguei minha vida em suas mãos O meu corpo sente falta, o coração quer resposta Porque a gente sofre todas as vezes que a gente gosta Porque a gente sofre todas as vezes que a gente gosta O meu corpo sente falta, o coração quer resposta Porque a gente sofre todas as vezes que a gente gosta O meu corpo sente falta, o coração quer resposta Porque a gente sofre todas as vezes que a gente gosta Música